Com queda de 18%, Mercedes-Benz mesmo com correntes avançaram em 2023. A estrela de três pontas dos automóveis da Mercedes-Benz está precisando de uma boa polida no Brasil. As vendas da marca alemã de luxo estão em forte declínio em 2023 e devem encerrar o ano com o pior resultado em 15 anos. De janeiro a novembro, a ponta levantamento da Fenabrave, foram registrados exatos 3.751 licenciamentos de automóveis Mercedes-Benz antes, 4.400 de igual período do ano passado. Em 2008, a empresa negociou pouco menos de 3.700 unidades de seus sedãs e SUVs. A Mercedes-Benz é agora apenas a sexta marca mais vendida do segmento. Há apenas quatro anos, em 2019, era a segunda colocada, rivalizava com a BMW e vendia o triplo de veículos. E um ano antes, em 2018, liderou pela última vez o segmento com mais de 12 mil licenciamentos. A marca encerrou a produção no Brasil em dezembro de 2020 e a fábrica de Piracimapos, em São Paulo, onde eram produzidos o utilitário esportivo GLA e sedã classe C, foi fechada apenas quatro anos depois da sua inauguração. Na época, sob a alegação de custos produtivos elevados e mercado interno em declínio. A queda de 18% contrasta com o crescimento robusto das principais marcas concorrentes. A BMW, livre do segmento com 13.400 unidades vendidas no ano, foi que menos avançou, 7%. Mas a Volvo, 7.100, segunda colocada, avançou 60%. A Audi, 5.600, na terceira posição, cresceu 22%. E a Land Rover, 4.400, em quinto, vendeu 33% a mais. A quarta colocação no ano é da Porsche, a marca de esportivo, que custa acima de 500 mil reais, vendeu quase 4.800 unidades em 11 meses, salto de nada menos do que 64%. No ranking geral da Fina Bravia, a Mercedes aparece na 21ª colocação, quatro posições abaixo do acumulado de janeiro a novembro do ano passado. Além da Land Rover Porsche, foi ultrapassada também pelas novatas chinesas GWM e BYD, ambas ainda importadoras, mas com produção local confirmada para partir de 2024 e 2025. Ironicamente, os carros da GWM sairão de Erasmapro na fábrica comprada da Mercedes-Benz.